O que é, mulher? Você acha que eu não tô vendo, Rosicré? Que você tá postando fotinha de unha bonitinha e decorada no seu Instagram e você não me contou nada que você trocou de manicure. É assim, então? Eu achei que a gente fosse melhor amiga. Eu falei alguma coisa que você não gostou, né? É por isso que você não sai mais comigo, né? Sai na TPM, é? Tô vendo tudo. Deixa de bobagem. Aqui lá fui eu mesma que fiz. Como assim? Lá eu aprendi a fazer no vídeo da Kim. Júlia, preciso na minha vida, queridinha. Oi, cara de boi. Sabe quem são as melhores assistidoras desse mundo? Vocês! Porque no último vídeo eu pedi 25 mil curtidas pra colocar o vídeo de Kit e Júlia hoje. E é claro que vocês superaram essas expectativas porque vocês são demais. Ainda por isso, hoje com muita alegria, com muito amor no coração, teremos vários itens de unha que vocês lhe pediram. Muito, 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 muito. Alguns vão ficar pro próximo porque não deu pra encaixar todas as ideias no vídeo só. Se você quer que eu faça mais um vídeo de Kit e Júlia, vocês já sabem que vocês são as minhas sócias aqui no canal. Então se vocês mostram pra mim que vocês querem vídeo, quer que a Kim faz, a Kim vai lá e coloca vídeo. Já clica um monte em gostei aqui embaixo. Se esse vídeo aqui chegar em 25 mil curtidas, você já começa a trabalhar no próximo vídeo de Kit e Júlia. Se você acabou de chegar, é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal aí e venha fazer parte da família Rosa Coca. E também compartilha esse vídeo com todo mundo. Ah, e não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo de Kit e Júlia. Vamos pro vídeo. Essa é uma dica um pouquinho diferente pra você fazer uma fita de esmalte. E pra isso você vai usar um potinho de esmalte vazio, que você pode limpar ele com acetona, cola pra pano ou cola pra alguma outra coisa. O importante é que essa cola seja bem forte. Eu não recomendo cola branca porque ela vai acabar se desfazendo. E você tem que olhar lá atrás do rótulo e tem que tá escrito não tóxica. E aí, pra dar uma hidratada, eu coloquei algumas gotinhas de um óleo de cabelo mesmo. Mas eu realmente não recomendo muito que vocês coloquem óleo. Eu coloque um hidratante de preferência porque ele dá uma diferença na hora de você esmaltar. E pra você conseguir ver a fitinha certinho na hora de tirar, eu coloquei um pouquinho de tinta pra tecido. É aí que você pode colocar a cor que você quiser. E como eu vou usar o próprio pincel de esmalte pra passar, eu vou cortar algumas sardinhas dele pra ele ter um pouquinho mais de precisão. Aí é só você misturar tudo. Você vai ver que é bem difícil, na verdade, misturar bem. Mas não tem problema. E aí você vai passar em volta da sua unha. Lembrando que quanto mais certinho você passar a colinha em volta da sua cutícula, mais certinho vai ficar o seu esmalte depois. Quando ele secar é só você passar a sua base, passar o seu esmalte como de costume, arrancar a fitinha e pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer uma película muito maravilhosa. Pra vocês que gostam de coisa brilhosa como eu, vocês vão adorar. Eu tô usando essa superfície que era um envelope de cartas que eu tinha. Mas você pode usar a caixa de leite também. O importante é que ela seja lisa e que você consiga desgrudar a cola depois. Aí eu vou jogar uma quantidade de cola branca. É claro que vocês conseguiram ver que eu dei uma exagerada ali. Não precisa ser tanta cola. E aí você espalha ela bem com o dedo. Quando tiver seco, você vai pegar um esmalte prata que você tenha na sua casa. E vai passar numa linha que seja da altura do seu dedo. Aí eu tô colocando um pouco de glitter, na verdade, bastante pra cobrir toda a cola que eu passei. Porque é ele que vai dar o tchan assim. E aí esse aqui é opcional. É só um efeitinho mesmo que eu tô colocando um esmalte que tem esses glitters maiores pra dar um efeito. E agora o tchan da parada vai ser os marca-textos. Isso mesmo, gente. O marca-texto de caderno. Você vai fazer risquinhos na diagonal. Eu tô usando o marca-texto amarelo. O marca-texto rosa. E você vai ver que o amarelo pro rosa ele vai formar um laranja. Então vocês usem isso também pra ter uma variedade maior de cores. E também caneta azul. Aí você corta com uma régua e com um estilete quadradinhos no formato da unha. Pra aplicar é muito fácil. Você vai ter que passar a base na unha. Enquanto ela estiver molhada, você vai colocar esse papelzinho em cima. Aí você vai ajustar as laterais e cortar em volta com a tesoura. Eu comecei fazendo essa parte da gravação tentando tirar a lateral com acetona. Mas se você cortar ela certinho com uma tesoura pequenininha, fica mais fácil ainda. Comece pintando bem a sua unha com pelo menos umas duas a três camadas de esmalte. Lembrando que quanto mais claro o esmalte, mais vai pegar essa técnica que eu vou ensinar pra vocês. Aí você vai pegar recortes de jornal ou de revista. Como eu não tinha jornal na minha casa, eu tô usando revista mesmo. E você vai pegar um potinho e vai encher de álcool. Pode ser água também, mas não vai pigmentar tanto. E pode ser acetona também. Você vai molhar o algodão lá dentro e vai encostar com o jornal em cima. A tinta do jornal e da revista vai transferir pra sua unha como se fosse um carimbo. Ele vai ficar meio esbranquiçado assim, mas na hora que você passar a base ele vai ficar super pretinho. Quanto menor a escrita do jornal, mais preenchida vai ficar a sua unha. Meu, essa dica é muito legal. Você vai pegar, sabe aquele lado da pasta que tem aqueles risquinhos? Não o ladinho reto, o ladinho dos risquinhos. É essa parte mesmo que a gente vai usar. Passe esmalte numa camada bem grossa da cor que você quer as suas fitas. Passe num comprimento maior do que você precisa. No caso, maior que o seu dedo. E aí você espera secar. Depois você arranca com cuidado com uma pinça. E você vai ver que vai formar fitinhas bem retinhas. É muito fácil, gente. É muito legal. E o mais legal é que a hora que você encosta na sua unha, você já consegue cortar a lateral só com a pinça mesmo, com a sua unha. Ou qualquer coisa assim. E depois que você aplicar as fitinhas do jeito que você quiser, é só você passar uma base. E pronto, está perfeito. E ninguém vai dizer que não foi você que fez não, hein? Essa dica aqui eu vi no canal de uma gringa. E eu vim trazer aqui pra vocês também a ideia. É que você passar batom como esmalte. Então pra isso você vai passar uma camada de base. E aí vai passar um batom. Eu testei duas formas. Com batom em bala e com batom líquido. Aí eu tô passando batom em bala. Ficou assim. Eu poderia já chegar e passar a base em cima. Mas me deu uma louca na hora. Aí eu resolvi deixar o negócio mais tia ainda. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês passando o batom líquido. Eu resolvi aproveitar a viagem e colocar o meu dedo dentro de um potinho de pigmento pra olho. Assim, pigmento de maquiagem. Pra ficar um esmalte bem brilhante. Esmalte bem... Cheguei. Aí eu só passei duas camadas de base em cima. E pronto. No caso do esmalte líquido. Eu não sei se é porque eu já peguei um esmalte que tinha tendência pra craquelar. Mas o meu deu uma craquelada. O que é bom. Porque dá um efeito legal. Se eu passar um esmalte branco, por exemplo, embaixo. Eu consigo dizer que foi uma decoração bem bacana. É isso aí. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho